E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje é um dia aqui, mano, que eu tô muito feliz por uma coisa que se concluiu. Essa semana eu tô muito feliz porque eu tenho recebido várias notícias boas essa semana. Muita coisa que tava atrasada, muita coisa que tava pendente na minha vida tem se resolvido essa semana e eu tenho a agradecer muito a Deus por isso. Sério, às vezes você aguardar uma coisa e a coisa não tá acontecendo, é um negócio que tira a paciência de qualquer pessoa. E essa semana eu recebi várias notícias boas, por exemplo, chegou o farol do meu carro, a reforma da minha casa tá indo legal, tá sendo feita a pintura, tá sendo feita várias coisas lá. E hoje eu recebi uma outra notícia muito boa, que no caso é uma notícia sobre a moto que se envolveu no acidente do Audi R8. Cês lembram aí que eu fiz alguns vídeos falando sobre a moto que tava lá na pista na hora, né mano? E acabou caindo o motoqueiro. E eu vi que aquele motoqueiro que tava ali por perto, que caiu na hora do acidente, é uma pessoa muito honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tá em busca dos sonhos dela. Tocou em mim que eu queria ver aquela moto inteirinha pra ele, porque eu vi que mesmo tipo, com o ralado que teve na hora do tombo, a moto já não tava muito legal. Era uma moto bem usadinha, era uma moto assim que tava bem velhinha já. E mano, cês vão ver agora como que ficou a moto do motoqueiro que se envolveu no acidente. Ficou tipo, acho que coisa de louco assim. Eu ainda não vi pessoalmente, mas eu mostrei nos vídeos anteriores aí como ela tava ficando. E hoje é o dia da gente buscar ela pra em seguida a gente entregar ela pro dono dela. Bom, vou levar vocês junto comigo pra mostrar como que ficou a moto, como que ela tá. Tenho certeza que cês vão curtir bastante esse vídeo. Então já vou pedir a ajuda de todo mundo aí, deixando um like aqui nesse vídeo. E também ativando aí o sininho de notificação, pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. Sai vídeo aqui todos os dias, sai o meio dia, o outro seis horas da tarde. Então conto com você aí com o seu sininho ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo, beleza? Bom, vamos sair daqui, vamos lá buscar essa moto. Vou deixar a CD Melzinha aqui em casa. XJ6 também vai ficar aqui em casa. Falando em XJ6, logo, logo eu vou sortear uma de graça pra você aí que me segue. E eu vou postar uma foto lá no meu Instagram, onde você pode participar pra ganhar uma XJ6 igual a minha. E detalhe, de graça, sem pagar nada. Mano, uma ótima oportunidade aí, né? Pra todos vocês aí que sonham em ter um XJão, ainda mais igual a minha, né? Então, tipo, uma ótima oportunidade. Já vai lá no meu Instagram e me segue, porque você pode ser o próximo XJ6 desse Brasil, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos sair daqui de casa, vamos lá ver essa moto, vamos ver o jeito que ela ficou. Vocês não têm noção de como eu tô ansioso pra pegar essa moto e entregar pro dono dela. Porque, mano, foi muito triste o que aconteceu, mas a gente tá resolvendo, tá ficando tudo resolvido, graças a Deus. Esse nosso Deus é um Deus muito bom e ele tem ajudado muito a que tudo dê certo, não é mesmo? Então, mano, bora lá, vamos ver como que ficou essa Titã e partiu buscar ela pra entregar ela pro dono. Partiu, mano. Rapaziada, cheguei aqui, mano, e ó, tá aqui a Titanzera, mano. Sério mesmo, ficou braba, mano, porque olha aqui, olha aí, nem parece aquela moto, né, mano? Vocês viram aqui, ó, a gente pintou as rodas dela, né, tava com a cor meio desfocada e tal. Pintamos aqui o paralama, pintamos o tanque, trocamos isso aqui, trocamos isso aqui, pintamos o escape. Mano, a moto ficou zerada, velho, zerada mesmo. Tipo, tá, tá outro negócio, tá tipo assim, não tem nem o que falar mais, né, agora, ó. Ó, tinino, mano, garanto, velho, que o dono dessa moto vai ficar feliz, porque olha o jeito que ela ficou. Tipo, ficou impecável, ó. Lembra que tinha ralado aqui também, ó, trocando isso aqui, ó, ficou zero. Trocou aqui, ó, luvinha, essa capa aqui do farol também, ó, foi trocado, ó, tá? Tá essa pretinha aqui, ó, bem bonita. As setas foram trocadas porque uma tinha quebrado, então acabou colocando essa laranja aqui, ó. Ficou bem legal, né? E, mano, sem palavras, velho, queria agradecer muito aí ao Modena, que fez essa pintura pra gente. Ficou um negócio top. Quero indicar pra vocês ele, pra quem quer fazer um trampinho, mano, tipo numa moto igual essa. Vou deixar o Instagram dele aqui, vocês vão lá, seguem ele. E quando precisar, chama ele aí no direct aqui em Londrina, que ele vai dar um talento na sua moto, no seu para-choque, no seu carro, que seja. O Modena domina demais e ele fortaleceu grandão nisso aqui. Então, vale aí peso, rapaziada. Também agradecer ao Marcelo, Marcelo Rosa, que não está aqui no momento, mas vou deixar o Instagram dele aqui também, mecânico aqui de Londrina. Já ajudou a gente bastante aqui em altas trollagens, bastante coisa e dessa vez fortaleceu aqui também. E aí, ó, a motoca tá no jeito, né, mano? No jeito pra ser entregue lá pro novo dono dela. Pro dono dela, né? Não é nem pro novo dono, é pro dono atual. E eu já vou sair daqui acelerando a bicha. Vamos sair daqui metendo marcha com ela. Trouxe meu capacete aqui, ó. Pra gente já testar a moto, né? Vamos sair com ela daqui. Vou passar só ali no posto. Colocar um pouquinho de gasolina, porque eu acho que a gasolina que tá aqui, mano, não chega em casa. Então, mano, tô muito feliz, porque essa etapa se concluiu. Igual eu falei, essa semana é uma semana muito boa, que tem bastante coisa boa se concluindo, muita coisa dando certo. E eu fico muito feliz por causa disso. Sério, mano, vocês não têm noção de como eu fico feliz por conta disso. Então, bora pegar essa moto aqui, vamos pra casa. E vamos ver se a bichinha tá forte, vamos ver se ela vai aguentar dar uns graus comigo aí na rua. Bora lá. Titanzeira ficou zero, mano, zero. Vamos ligar aqui, ó. Ah, moleque. Partidinha elétrica. Titanzeira. Vamos daquele jeito. Vou passar só no posto aqui, né, mano? Colocar uma gasolina, né? Vamos dar abastecida aqui na motoca aqui. Colocar um gás. Vamos entregar ela com gasolina. Tá meio que quase acabando, então... Vamos colocar uma gasolina aqui. Cadê? Onde que eu coloco aqui? Coloca aqui mesmo, ó. Vixe Maria. Parece que tá meio lotado esse posto. Será que aguenta chegar até um outro? Vamos até um outro, rapaziada? Tá meio lotado aqui, mano. Vou até um outro, hein? Seja o que Deus quiser. Vai acabar a gasolina no meio do caminho. Ferrou, mano. Vai ter que empurrar. Será que ela aguenta dar um grau? Opa, não aguentou não, mano. Acho que é questão de jeito, né? Ela tá acostumada a empinar de CB1000. Ela vai empinar com a moto 10, o negócio não vem não, mano. Tem que dar uma calibrada no pneu. Parece que tá um pouco murcho. E é isso. Marcha na boneca, ó. Titanzeira no veneno. Titanzeira braba. Braba demais, mano. Marcha, marcha. Será que o dono vai ficar feliz, rapaziada? Acho que sim, mano. Acho que ele vai gostar bastante aí de receber a moto dele em novas condições, ó. Tanquinho zero. Mano, tá bem mais top do que tava, velho. Vocês não tem noção, mano. Essa pintura ficou nova, tá ligado? Novinha a pintura. Ficou show a moto, velho. Ficou show. Sério mesmo. Ficou um negócio assim de outro mundo, mano. De outro mundo mesmo. Tipo, a gente poderia ter feito mais coisas, desmontada e tal. Só que ia levar muito mais tempo. Já levou um tempo. Pra vocês verem que esses negócios de pintura, funilaria, é um negócio assim que é cansativo, né? É um negócio demorado. Vocês podem ver aí como exemplo aí o meu carro, né? Que tá arrumando já faz tempo e às vezes uma peça que demora pra chegar. O negócio que tá ali pintando, tá dando um talento, pode acabar demorando muito o processo. Então, mano, importante aqui que a moto tá mais top do que já era, né? Trocamos estribo, seta, manete, manopla, o tanque, as carenagens. Ficou zero, mano. Ficou zero a moto, velho. Zero, mano. Tenho certeza aí que o dono dela vai ficar bem feliz, né? E infelizmente aconteceu essa situação aí, mas tudo tá se resolvendo, né? Só falta o R8 voltar pra casa. Tá difícil, tá uma novela o R8. Vou te falar uma novela, mano. Bater carro importado, rapaziada, super carro, é doído, mano. Não é doído nem, tipo, por questão às vezes do valor que você gasta, sabe? O valor é alto, é ardido mesmo. Dói no coração o valor que gasta ir arrumando um carro que nem o R8. Mas eu vou te falar, dói mais ainda esperar, mano, pra ficar pronto. Sério mesmo. Tipo, as peças chegarem e tal. Vamos passar nesse posto aqui? Vamos abastecer aqui, né? Abastecer aqui. Aí, abastece aqui e já era, tá ligado? Vou botar a gasolina aqui, ó. Papum. E foi, ó. Estaciona aqui mesmo, ó. Aquele jeito. Vou mandar colocar logo um vintão, né? Um vintão. Vou colocar um vintão aqui. Tá ligado? Aí, ó. Vamos abrindo aqui, ó. Dale. Será que tem gasolina? A gente tá seca, hein, mano? Tá quase acabando, rapaziada. Tá feio aquele negócio, hein, mano? O negócio tá nas últimas, hein, velho? Você tá maluco. Coloca vintão pra mim de gasolina. Vou apagar lá dentro. Vou apagar lá dentro. Colocar vinte pila aqui, mano. Né? E é isso. Aí. Tapezeira. Tapezeira, filho. Aí, rapaziada. Abastecida. Vintão aqui. Macha, né? Aí, aí, ó. Essa embreagem tá alta e velho. Tem que mudar uma regulada nela, mano. Tá bem altinha. Tá bem alta a embreagem. Ó, quem aguenta o corte de giro? Cortezão aqui. Ah, aguenta, hein, mano? Isso é forte, mano. Titanzeira, vou te falar, hein, mano. Essa moto aqui já foi um grande sonho meu, mano. Sério, mano. Já foi um grande sonho meu. Aí, eu acabei conquistando uma fan 150, tá ligado? Que era bem parecida com ela. Que era uma moto muito da hora também, mano. Já me ajudou muito, hein. Fanzeira 150. Eu conquistei muita coisa trabalhando aí. Entregando. Fazendo coleta de... Como que chama? Daqueles jogos, tipo, vale sorte que chama aqui em Londrina, tá ligado? Em outras cidades deve ser outros... Tipo, a telecena, mano. Vixe, eu sei que... Falar pra você aí, mano. Minha fanzeira me ajudou muito nas minhas conquistas. Ela se trampou bastante com uma dessa aqui, ó. Era macho o dia inteiro, mano. Agora que tá faltando dar uma maciada nela, né, mano? Tá, aquela maciada, tá ligado? E marcha na boneca. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. Do resultado aqui. Vou tá de olho, né? Vou indo pra casa agora. Vou tentar entregar a moto pra ele no próximo vídeo. Eu não sei se ele vai deixar, gente. Eu gravar, tá? Não sei se ele vai autorizar aí que... Que eu filme ele, mano. Não sei se ele vai autorizar. Mas, de qualquer forma, tô muito feliz nessa etapa que ter se concluído aqui com a titanzeira. Beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. E vocês tão junto comigo. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Fui! Tchau, tchau.